Eu estou com a Letícia Vierkowski, autora do livro Sal, publicado pela Editoria Intrínseca. É uma autora gaúcha, aqui dos Pampas, muito querida. Agradeço pela atenção, por participar desse bate-papo ao vivo, Letícia. Nós tivemos inicialmente um probleminha de conexão bem chato com o YouTube. Esse vai ser um bate-papo muito rápido, porque a Letícia tem um horário marcado, mas mesmo assim ela disponibilizou de estar aqui com a gente. Então peço que vocês já deixem uns recadinhos aí no chat, me avisem se a transmissão está boa, se estão nos ouvindo direitinho. Se tiverem alguma dúvida para perguntar para a Letícia sobre Sal e sobre os livros dela, por favor escrevam aí para nós. Letícia, eu gostaria que tu contasse para nós resumidamente mais ou menos sobre o que fala a história de Sal. Boa noite, pessoal. Aqui é a Mirelle, do Recanto da Mi. Essa noite é uma noite muito especial. Eu estou com a Letícia Vierkowski, autora do livro Sal. Boa noite. Obrigada. É um triângulo bem interessante mesmo, bem dramático, né? E como que foi, assim, esse processo de escrita de sal? Por exemplo, eu sei que tu te inspirou muito ali nos faróis, né, do Uruguai, aquela coisa toda meio abandonada, dos faroleiros daquela época, mas, assim, tipo, a história veio fragmentada na tua cabeça, ela já veio completa, ou na medida que tu foi escrevendo, ela foi se desenvolvendo, foi tomando forma, como que funcionou esse processo? Boa noite, pessoal. Aqui é a Mirelle, do Recanto da Mi. Essa noite é uma noite muito especial. Eu estou com a Letícia Vierkowski, autora do livro Sal, publicado pela Editoria Intrínseca. É uma autora gaúcha, aqui dos Pampas, muito querida. Agradeço pela atenção, por participar desse bate-papo ao vivo, Letícia. Nós tivemos inicialmente um probleminha de conexão bem chato com o YouTube. Esse vai ser um bate-papo muito rápido, porque a Letícia tem um horário marcado, mas, mesmo assim, ela disponibilizou de estar, assim, aqui com a gente. Então, peço que vocês já deixem uns recadinhos aí no chat, me avisem se a transmissão está boa, se estão nos ouvindo direitinho, se tiverem alguma dúvida para perguntar para a Letícia sobre Sal e sobre os livros dela, por favor, escrevam aí para nós. Letícia, eu gostaria que tu contasse para nós, resumidamente, mais ou menos, sobre o que fala a história do Sal. Boa noite, pessoal. Aqui é Mirelle, do Recanto da Mi. Essa noite é uma noite muito especial. Eu estou com a Letícia Vierkowski, autora do livro Sal. Ai, adorei. Sim. Aham. Sim. Esperando, né? Ai, eu achei muito legal essas referências mitológicas gregas. Eu sou apaixonada pela mitologia grega e eu achei riquíssimo o teu texto por todas essas referências, não só literárias, como mitológicas, que tu fez. E de onde, assim, surgiu essa ideia de atribuir uma cor para cada personagem? E como que foi interessante as cores que tu escolheu para cada um deles? Eu sei que tu te inspirou muito ali nos faróis, né, do Uruguai, aquela coisa toda meio abandonada, dos faroleiros daquela época. Mas, assim, tipo, a história veio fragmentada na tua cabeça, ela já veio completa? Ou na medida que tu foi escrevendo, ela foi se desenvolvendo, foi tomando forma? Como que funcionou esse processo? Uhum. 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 Claro Boa noite pessoal, aqui é a Mirelle do Recanto da Mi Essa noite é uma noite muito especial Eu estou com a Letícia Virkovski, autora do livro Sal, publicado pela editoria intrínseca É uma autora gaúcha, aqui dos Pampas, muito querida Agradeço pela atenção, por participar desse bate-papo ao vivo, Letícia Nós tivemos inicialmente um probleminha de conexão bem chato com o YouTube Esse vai ser um bate-papo muito rápido, porque a Letícia tem um horário marcado Mas mesmo assim ela disponibilizou de estar aqui com a gente Então peço que vocês já deixem uns recadinhos aí no chat Me avisem se a transmissão está boa, se estão nos ouvindo direitinho Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida Ah, eu achei isso tão legal, achei tão romântico e poético E a respeito da Eva e da Julieta, porque eu gostei demais dessas personagens E eu achei que elas falaram pouco no livro Eu achei que elas tiveram pouca voz no livro, principalmente a Eva, coitada Que acho que ficou assim, meio mal compreendida Tipo, com uma visão muito ruim sobre ela Que na verdade a personalidade dela me cativou um monte pelas partes que ela escreveu Que ela falou E a Julieta, sem dúvida nenhuma Porque ela me marcou de tal forma Eu achei as cenas que ela protagonizou tão fortes, tão intensas Que eu cheguei a sonhar com elas, sabe? Então foi uma coisa muito forte, assim, pra mim Eu queria saber por que que tu decidiu não botar tanto elas, assim Sim Esperando, né? Ah, eu achei muito legal essas referências mitológicas gregas Eu sou apaixonada pela mitologia grega E eu achei riquíssimo o teu texto Por todas essas referências, não só literárias, como mitológicas que tu fez E de onde, assim, surgiu essa ideia de atribuir uma cor pra cada personagem Porque eu achei interessante as cores que tu escolheu pra cada um deles Eu sei que... Porque o livro é pra ter várias camadas, né? Então, se o leitor só gostar realmente do personagem principal Mas, assim, tipo, a história veio fragmentada na tua cabeça Ela já veio completa É verdade E como é que foi, no caso, dar vozes a tantos personagens? Porque eu, ao meu ver, assim, como leitora Eu acho uma criação tão, assim, rica De conseguir, né? Dar vozes a tantos personagens E as histórias irem se entrelaçando tão perfeitamente Eu acho isso uma coisa complexa Como é que é pra escrever dessa forma? Olha, eu já escrevi livros com muitos personagens Até muitos mais do que em Sal, né? Que é um núcleo familiar ali A gente tá trabalhando com o máximo dessas personagens no livro Por exemplo, quando eu escrevi a Casa das Sete Mulheres Eu tinha mais de 40 personagens Nossa Então, é uma coisa que pra mim é muito fácil Assim, realmente, como eu falei É como ficar fazendo um grande tricô Você vai colocando um pouquinho de cada um E vai construindo aquele caminho Então, pra mim, é natural É claro que, assim, no processo de criação Às vezes, eu pegava a Flora, por exemplo E escrevia vários trechos dela E depois ia espalhando pelo livro, né? Aham E no caso, por exemplo Qual foi teu objetivo do alinhamento se diferente dentro do texto? Eu fiquei muito curiosa em relação a isso De ser um alinhamento à esquerda E um alinhamento justificado, assim Porque tu optou a fazer essa diferença Ah, bom, isso não foi coisa minha Foi coisa da criação da arte do livro Eu acho que eles queriam colocar Eu compreendi, assim Que o fluxo de pensamento dos personagens Cada vez que eles estão falando ali Era uma coisa mais intuitiva E eles deixaram Eu, é a minha interpretação Aquilo mais solto Assim, como se fosse uma grande Assim como tem a imagem, né? Da escadaria do farol É como se fosse uma coisa circular Que nunca termina Não é alinhada Foi isso que eu interpretei E no segundo momento Quando a narrativa ganha Ganha mais ação, né? E sai da ilha E ela acaba tendo aquela Formatação mais clássica Mas não fui eu que fiz Pois é, porque eu tive a sensação De que na formatação do alinhamento à esquerda Fosse, digamos assim O livro, até, da Flora Que eu fiquei Ficou uma coisa meio Pra imaginação, assim De tipo Será que aquilo são mesmo Cada personagem falando Ou então é o livro da Flora E a gente não sabe Afinal o que é realidade O que é ficção É, mas também é uma brincadeira Ficou Limite sempre o que é E o que não é Claro Talvez tudo fosse Um grande livro Escrito pela Flora Cada um pode dizer É Eu acho que ficou aberto Assim, essa interpretação Ficou bem interessante, sabe? E a respeito, assim De como foi Falar sobre temas mais pesados Como a questão do homossexualismo Da AIDS Ou até dos próprios problemas de saúde Tipo Da Julieta No caso, assim Tu sabe o que a Julieta tinha Ou ficou também aberto Pra ti mesma Assim, de qual era a doença Do Julieta Não, eu assim Pra mim a Julieta teve Sofreu, assim Algum problema na hora do parto Por exemplo Falta de oxigenação E tal No parto Isso pra mim é E a questão do homossexualismo Ora É uma coisa tão cotidiana Hoje em dia, né? Sim Tão tranquila Pras pessoas Pelo menos pra mim Eu tratei com a maior leveza possível E pra mim É uma história de amor Como se fosse uma história de amor Entre um homem e uma mulher Tanto que eu escolhi aqueles dois Como meus personagens principais Assim, eles ganharam o direito De crescerem no livro, entendeu? Quando eu comecei a escrever histórias Exatamente por eu não ser uma Uma romancista tão organizada Assim, eu conheço escritores Que sabem exatamente O que vai acontecer Do começo ao fim do seu livro Eu não Mas assim, os personagens me ganharam Eles ganharam o protagonismo E eu acho que eles mereceram Então foi uma coisa legal Eu gostei de escrever Assim, desse casal Dessa dupla Assim, de personagens Levar a história adiante Inclusive, quebrar um ritmo, né? Porque o livro tem ritmos diferentes Começa aquela parte Assim, que tem São várias vozes E depois entra, assim No momento em que eles realmente São os donos da narrativa, né? Sim Não, e eu até perguntei por isso Porque pelo livro, né? Por se passar na década de 80 Que ainda era uma coisa, né? Que se tinha preconceito Que a AIDS estava vindo Que muita gente não conhecia, né? Daí eu achei interessante Justamente esse período Em que foi abordado esse assunto Que era uma coisa Que ainda era um tabu Hoje em dia já está A gente já está mais acostumado Mas eu achei bem interessante, assim É, mas a maneira Mas é um escritor Eu, enquanto narradora Onisciente da história, né? Eu contei a história Sem nenhum preconceito É uma história Claro Uma história de amor Sim Depois acaba Bom, não vou contar É, não vamos soltar spoiler Não, eu achei maravilhoso Assim, super poético E romântico Mesmo a história dos dois É lindíssima E o que que tu faria Se as tuas palavras Também ganhassem vida Como as da Flora? Sobre o que que tu escreveria Se tu tivesse esse poder, assim? Ah Isso é uma grande responsabilidade Eu fiz essa brincadeira Eu fiz essa brincadeira Porque em alguns momentos da minha vida Eu escrevi coisas que parecia Que logo depois aconteceram, entendeu? São pequenas coincidências Mas, por exemplo Duas historinhas Que me marcaram, assim São apenas coincidências Mas me marcaram Uma vez eu lancei um romance Que eu Se vocês quiserem ler aí Leitores Se chama Cristal Polonês E é uma história De uma família humilde Assim, de origem polonesa Pai, a mãe E três irmãos pequenos E conta a história, então De um verão De umas férias Onde eles vão Por uma casa Na beira de um lago E lá acontece uma tragédia Uma criança mal refogada E quando esse romance saiu Chegou na minha casa Assim, ainda Antes de entrar Nos livrarias E eu tava brincando Com a minha filha Ele caiu dentro da piscina Claro, meu querido Agradeço pela atenção Por participar desse bate-papo Vivo, Letícia Mas eu fiquei, meu Deus do céu Eu tô escrevendo sobre Meu filho caiu na piscina No dia que o livro Chega na minha casa E no YouTube Esse vai ser um bate-papo Muito rápido Eu escrevi um romance Que é a história do meu avô Que se chama Uma ponte para Terebin E eu então Realmente reconstruo A história do meu avô Da minha avó Da Segunda Guerra Mundial E da família O que eles viveram E o meu avô Luzou na guerra E a minha avó Ficou em Porto Alegre Com um filho pequeno E esse filho Ficou muito doente E logo depois O meu filho acabou Por uma circunstância Graças a Deus Foi uma doença grave Mas rápida Se curou rapidamente Muito doente Eu tava no hospital Com ele E eu falei Olha só Eu tava pouco escrevendo A personagem da minha avó Cuidando do filho Convalescente E agora Quem tá cuidando do filho Sou eu Então eu sempre Pensei um pouco nisso No poder que Não que isso Realmente tenha uma relação Tão clara com a minha vida Mas no poder da palavra Sabe A palavra talvez Abra portinhas aí Como uma E eu vou te dizer Que até por experiência própria Aconteceu uma coisa Parecida comigo Que mês passado Eu comecei a escrever Um diário Sobre o meu futuro filho Que eu ainda não tinha Escrevendo pra ele Fiquei grávida Então É uma coisa Que realmente As palavras Elas tem energias E vai saber Pra onde elas emanam O que acontece com elas Eu achei muito interessante Essa função da flora Assim no livro Foi super legal Sim A flora é É de uma certa maneira A linha que Separa a realidade Da ficção No livro E que mistura A realidade com a ficção Que é que nem tu falou A gente não sabe Se aquilo é o livro da flora Ou se aconteceu mesmo A função dela É fazer essa grande Essa grande mistura E cada um Essa grande conexão É Eu achei muito legal Deixar isso em aberto Pra interpretação De cada um É Mas o livro Sempre é assim Não existe um romance Em que os leitores Vão todos chegar A mesma conclusão Sim Realmente Essa é graça da literatura E a diferença Da literatura pro cinema Porque no livro Você tá trabalhando Com todo o universo psicológico Do personagem E o limite Entre o que é real E o que não é É muito tênue E no cinema Isso é um pouco mais claro Porque você tá sempre Trabalhando com a imagem Então alguns filmes Assim que Por exemplo Na época que Sexto Sentido Você lembra desse filme Com o Bruce Willis Entrou em cartaz As pessoas se espantaram Muito Como o roteirista Conseguiu fazer Com que todo mundo Acreditasse Que aquilo Era uma realidade E na verdade Era só Na verdade Era o oposto Do que a gente imaginava Ele já O personagem principal Estava morto Quando o tempo inteiro A gente achou Que ele estava vivo Verdade É um jogo Muito sutil É muito difícil Eu conseguir fazer isso Com imagens Mas com as palavras É mais fácil E por isso A interpretação Do romance Ela é sempre Tão ampla Às vezes alguém Um leitor Vem e me diz Uma coisa Que eu nunca Nem pensou Passou pela minha cabeça Quando eu tava escrevendo Sim E falando sobre cinema Tá na expectativa Da estreia de O Tempo e o Vento? Pois é Daqui uns dias no cinema É Eu tô ansiosa Eu acho que eu vou conseguir assistir No cabine de imprensa Na terça-feira já Tô mega ansiosa pra assistir Vamos ver se vai rolar É Quarta-feira tem uma pré-estreia Em Porto Alegre E daí vou estar lá assistindo E tu vai estar no Na imprensa lá Ai, como é que chama? Na cobertura lá de imprensa Que vai ter com o Jaime Com o Tiago Lacerda No Hotel Milene Em quarta? Tu vai participar? Não sei Ninguém me chamou ainda Talvez Não sei se eles me chamam Ou não Mas acho que sim Provavelmente Sim Que eu também tô ansiosa Pra ver se eu consigo participar Letícia Queria te agradecer Muito a atenção Pessoal Leiam Sal Sal é um texto Extremamente poético E romântico Ele tem uma profundidade deliciosa A gente consegue Dividir e vivenciar os dramas De todos os personagens A gente consegue sentir na pele Tudo que eles vivem A gente consegue sentir o ventinho A brisa do mar O pé escaldante na areia É assim É tudo muito intenso É delicioso mesmo Fico muito feliz de ter tido Essa oportunidade de ler E como eu disse no blog Eu repito Foi o melhor livro nacional Que eu já li na vida Realmente assim Eu tiro o chapéu pra Letícia Porque ela merece Muito obrigada Querida De nada Agradeço muito então A atenção Da Letícia Em ter participado Peço desculpas Pelos problemas Que nós tivemos Com a transmissão No início É tudo muito amador Não sou nenhuma profissional Nesse sentido Mas quis propiciar Até pro pessoal do blog Uma coisinha diferente Mais especial Então tu já estás No teu horário Tu já pode ir Se quiser A escritora sou É Eu sou meu filho Numa festa Com certeza E eu vou ficar um pouquinho Mais aqui com o pessoal Só pra dar uns recadinhos Pra eles Mas agradeço muito A gente continua se falando Lá pelo Face Tá bom? Beijão Tchau Letícia Eu acho que caiu Daí porque ela desligou Tá Fecha Cansado Tendo somente Vou dar uma pausa Na cena Aqui 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 Prodcast Prodcast E aí pessoal Estão me vendo agora? Me deixem um recadinho Se tiverem me ouvindo Acabou aqui Ainda não acabou Exatamente A transmissão A gente só tinha Um horário limite Com a Letícia Porque ela precisava sair Peço desculpas Pelos problemas Pelos problemas que a gente teve No início da transmissão A gente testou tudo hoje Às 7 da noite Foi tudo muito perfeito Deu tudo certo Quando eu fui chamar a Letícia Rolando lá no blog Um sorteio Entrou a intrínseco Da Espanha De favoritar o vídeo De favoritar o vídeo Curtir Gostei Apertar em gostei Ajudar a divulgar Se tiverem gostado Deixo os recadinhos De vocês aí Pra ajudar na divulgação E deixem sugestões Para as próximas lives Espero que eu consiga também Coisas bem legais Para vocês Nas próximas vezes Espero que tenham gostado Beijão Até a próxima Tchau